Olá, torcedor vascaíno! Como prometido, aqui você fica por dentro do Vasco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre futebol profissional. Nós conversamos com o técnico Ramon e também com o Gabriel Peck sobre a renovação do seu contrato. Eu queria que você falasse um pouquinho das últimas experiências, de como você viu como treinador, qual foi a sua avaliação? Bom, primeiro que isso aí entra no nosso protocolo, né? Porque jogar é muito importante. A gente tem uma certa dificuldade agora, nesse momento, devido à pandemia. Mas isso estava dentro da nossa programação. E jogar sempre é importante, né? Você colocar um adversário que você não treina, né? A sua ideia, né? Os comportamentos. Então, isso aí é importante. Como foi importante esses dois jogos? Para a gente ver também, colocar todo mundo para fazer a movimentação. Então, é essencial nesse período, já que a gente vai ter aí um período até a nossa estreia dentro da competição do Campeonato Brasileiro. E é lógico que sem a presença do nosso torcedor, né? A gente está vivendo aí uma situação atípica, coisa que nós nunca vivemos antes, né? E vai ser assim também a competição, né? O Campeonato Brasileiro também vai ser assim. Tudo muito diferente. Eu tenho visto aí as competições que já começaram, né? Fora do... Na Europa, enfim. Então, é tudo muito diferente. A gente também está com essa ansiedade, né? E isso é importante, porque traz um pouquinho assim da atmosfera do que nós vamos enfrentar pela frente. É lógico que a dificuldade dos adversários que estão por vir é bem maior, né? Mas esses jogos têm nos dado assim uma noção de como vai ser, né? Essa atmosfera sem torcida, enfim, uma série de coisas. Peck, fala um pouco sobre a experiência nos últimos jogos aí, treino, como que foi pra você. Ah, foi uma experiência muito boa. No primeiro jogo a gente pôde entrar no segundo período e fazer um excelente jogo. Eu consegui desempenhar bem a função, mas no segundo jogo eu achei que eu fui melhor. Consegui roubar bolas que deram gol e pude desempenhar melhor a minha função dentro de campo, aquilo que o professor pede. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua renovação com o Vasco, você que está aqui há bastante tempo. Já tem uma vida dentro do Vasco, como se fosse sua casa. Então, imagina que pra você estar realizando esse sonho agora dentro do profissional seja muito gratificante. Como é que você está se sentindo? Ah, é muito feliz, né? Porque assim como tu falou, eu estou aqui vai fazer 11 anos. O Vasco é a minha segunda casa. E fico muito feliz e espero dar muitas alegrias à torcida Vasco. E esse período de treinamento, agora que vocês estão tendo esse período de preparação, você tem utilizado isso pra mostrar teu trabalho, pra buscar uma vaga aí pra disputa do Brasileiro, que é uma competição que gera muita expectativa pro torcedor vascaíno? Sim, sim, trabalho muito forte. Chego antes pra fazer academia, porque eu vejo que eu preciso ganhar um pouco de massa muscular, porque vamos enfrentar grandes equipes e no dia a dia eu procuro trabalhar sempre muito forte pra poder desenvolver e estou bem focado pra fazer um grande brasileiro pro Vasco. Obrigado.